A malta gritou, a aldeia forou Pra ver o futuro, pra cada morrer O povo bailou, a mora tomou Hoje é só o futuro, aqui é pico Vai-lhe da aldeia, o futuro é bom Chegou a morir e logo acasou Aos novos ideios, subiu a menção Busca o passo, venha-se a cristão O melhor de tudo está quando a chegar Quando o seu futuro, se reta, quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia forou Pra ver o futuro, pra cada morrer O povo bailou, a mora tomou Hoje é só o futuro, aqui é o caminho ao banhar A akhir gebouro, a mora tomou O Camão Rodrigo, a cidade apanou-se, pra viver o futuro daquela mulher. O Pó de Pai Lourdes, a cidade apanou-se, pra viver o futuro daquela mulher.